Bom, falar sobre governança das aquisições em uma época de escassez econômica é sempre um desafio e é uma coisa que se harmoniza muito com os preços da própria governança, em que tem que resguardar os interesses do principal, que é o cidadão. Nesse momento em que aperta o orçamento dos órgãos, o que tem que ser feito? Inovar. E não é um discurso demagógico tão somente, é a mesma coisa que a gente faz no orçamento doméstico. Quando aperta, a gente tem que inovar e buscar soluções que usem melhor o orçamento. Note que um bom orçamento não é um orçamento economizado, é um orçamento gasto na sua completude, mas bem gasto. Então, nesse caso, eu diria que tem três instrumentos de governança e todos os três residem na sua faceta de planejamento que eles têm que estar concatenados. São eles o plano de logística sustentável, PLS, um plano estratégico, ou até uma gestão estratégica de compras, e um plano anual de compras. Os dois primeiros, alusivos a um nível estratégico, por óbvio, e o último, a uma faceta mais operacional de execução do orçamento, da lei orçamentária anual. Então, você fazer o casamento de um PLS, você conseguir extrair um plano estratégico de compras, e esses dois, eles desdobrados, darem origem a um plano anual de compras, é o que se espera de um bom gestor. Então, nesse caso, exemplificando, se eu usar simplesmente o nível operacional, eu comprei o papel A4, o ano que vem a mesma quantidade, mais 10% para eventuais flutuações, e aí vai. E daqui a quatro anos, e o ideal seria que eu casasse esse meu plano estratégico de compras com o PPA, com o plano plurianual, então, daqui a quatro anos, eu vou estar comprando bem mais papel A4 do que hoje. Agora, se eu casar com iniciativas de sustentabilidade, e depois com um plano estratégico de compras, o que vai acontecer? Eu consigo uma mitigação, de uma maneira bem planejada, ao longo da vigência de um PPA. A mesma forma, eu posso pensar em inovações de modelos de contratações. Um exemplo, eu posso ter um equipamento em que eu faço uma manutenção, eu compro equipamento e tem manutenção preventiva, preditiva e por aí vai. No caso, eu posso pensar, daqui a três anos, quando o equipamento já estiver antieconômico, eu paro de comprar equipamento e passo por um modelo de comodato. Ou ainda, eu posso pegar o exemplo, o bom exemplo do TCU, no seu contato de limpeza. Parou de investir simplesmente num rodo e pano e passou a investir em equipamentos mais tecnológicos. Resultado, ao longo do tempo, fica muito mais barato. Você consegue minimizar de uma maneira muito contundente o quantitativo de pessoal. Então, você pensar em ciclo de vida de produto, daqui a quanto tempo que eu consigo ter uma economia, isso aí traz uma economia sustentável ao longo do tempo para o órgão público. Pensar somente em ano a ano, a gente está cavando uma cova dia a dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí